Quando eu te conheci, nunca imaginei Que um dia fosse me apaixonar Eu nunca pensei que seus lábios lindos Um dia pudesse me beijar Mas ao pouco tudo foi mudando No meu coração algo sentiu nascer Uma doce loucura se afastou de mim E agora tudo que quero é você Meu pensamento voa pelo ar Dentro de mim tu viva, vai lá Nessa aventura de viver E o paraíso eu encontrei você Meu pensamento voa pelo ar Dentro de mim tu viva, vai lá Nessa aventura de viver E o paraíso eu encontrei você Quando eu te conheci, nunca imaginei Que um dia fosse me apaixonar Eu nunca pensei que seus lábios lindos Um dia pudesse me beijar Mas ao pouco tudo foi mudando No meu coração algo sentiu nascer Uma doce loucura se afastou de mim E agora tudo que quero é você Meu pensamento voa pelo ar Dentro de mim tu viva, vai lá Nessa aventura de viver E o paraíso eu encontrei você Meu pensamento voa pelo ar Dentro de mim tu viva, vai lá Nessa aventura de viver E o paraíso eu encontrei você Meu pensamento voa pelo ar Dentro de mim tu viva, vai lá Nessa aventura de viver E o paraíso eu encontrei você Aqui não tinha um teclado Só sucesso E o paraíso eu encontrei você Aqui não tinha um teclado Só sucesso 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 Aqui não tinha um teclado 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 Aqui não tinha um teclado